Edson Rossato, programa Em Contexto, programa que traz semanalmente entrevistas sobre literatura, quadrinhos, cinema, TV e cultura pop. E hoje nós vamos falar sobre quadrinhos para deficientes visuais, com o roteirista de quadrinhos e publicitário, Alain Albuquerque. E aí, grande Edson, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com você. Pô, as palmas demoraram hoje, a galera aqui está dormindo, dá café para essa galera aí. Aê, pessoal. Grande, Alain, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Beleza. Então, o seu carro-chefe, né, do seu universo de quadrinhos é o Vulcan, HQ Vulcan, né? Fala rapidamente para a gente sobre o que é a história do Vulcan. Cara, a história, ela conta um pouquinho dos jovens, a história daqui na cidade de São Paulo mesmo, conta um pouquinho a história de jovens que foram, tiveram contato com um organismo desconhecido, que surgiu de um vulcão chamado Likankabur, e a partir daí eles desenvolveram novas habilidades. E muita gente me pergunta se eu tomei algum ácido quando eu criei essa história, mas eu não tomei, não. Na verdade, eu sempre fui muito curioso, sempre fui muito fã de quadrinhos, desde pequeno, e sempre gostei muito de estudar astronomia, geologia e tal. Então, isso foi acumulando um monte de informação dentro da minha cuca, e a partir daí a gente foi criando várias histórias e deu origem a Vulcan. Então, são várias, mas Vulcan é o quê? É um personagem que... Não, são três personagens principais, isso. E a partir daí, esses três personagens, eles começaram a desenvolver essas habilidades, né? Por meio desse organismo desconhecido, né? Que é chamado Water. E a partir daí, eles... Comecei a... Começou a entrar outros personagens. Tá, mas o que é Vulcan? É uma instituição? Vulcan... Não, Vulcan é os personagens. É como se fosse o X-Men da... A Liga da Justiça. Exatamente. Ah, tá bom, entendi. Os Vingadores do seu universo, beleza. Exatamente. Então, você é o criador desse universo Vulcan, e também tem a HQ Aura, que é aquela ali. Sim. A Aura também faz... Tá inserida nesse universo, né? Tá inserida nesse universo. Nós teremos outros spin-offs desse universo compartilhado? Sim, tenho muita história na cabeça, tenho muita coisa que eu quero contar. Então, essa só foi a segunda HQ que eu lancei, Aura. Mas a partir daí, eu tenho... Minha meta é pelo menos lançar uma HQ por ano. Tá, então assim, Vulcan é o principal, e aí tem as histórias paralelas. Isso, exatamente. É isso que você vai fazer. Tá. Bom, vamos lá. Você é publicitário, você teve contato muito de perto com ONGs, associações e instituições humanitárias, como Unicef, Unesco e outras divisões da ONU. Sim. Coisa super importante, né? Foi bem legal, uma experiência bem legal. Então, essa experiência te fez querer tornar a HQ acessível a deficiente visuais? Foi essa a experiência? Sim, foi uma das experiências que me estimulou a tornar o projeto sustentável e socialmente justo, né? Porque quando eu comecei a ter contato com o quadrinho, isso desde muito pequeno, uma coisa que eu sempre tive vontade era de ver, por exemplo, os super-heróis ambientadas nos lugares onde eu vivia. Tipo, a gente sempre lê histórias se passando em Nova York, em Smallville. A gente não vê histórias se passando na cidade de Tiradentes, por exemplo, ou no Aricanduva, ou no Tatuapé, que é o bairro das regiões de onde eu vim. E isso foi estopim para eu começar a criar esses personagens, criar todo esse universo. E a partir daí, as ideias foram fluindo e eu comecei a... e foi desenvolvendo. Beleza. Então, mas veja bem, você está querendo, ou já... não sei se você já conseguiu chegar lá ou não, desenvolver um projeto de HQ, de quadrinhos, de acessibilidade para deficientes visuais. Sim, sim. Então, para desenvolver esse projeto, você teve o cuidado de consultar o presidente da ONG Ciata, que é o Cássio Santos. E ele é especialista em acessibilidades para deficientes visuais. Sim. Como é que foi essa interação com o Cássio? Então, quando eu quis desenvolver um projeto socialmente justo, falei, bom, se ele é socialmente justo, ele tem que estar acessível para quem é pobre, para quem não tem dinheiro, de alguma maneira. Então, eu falei, beleza, determinada quantidade da tiragem que eu for imprimir da revista, eu vou disponibilizar para quem não tem dinheiro. E foi o que eu fiz. E aí, eu falei, bom, beleza, e quem não enxerga? Falei, se o projeto é sustentável, eu tenho que, de alguma maneira, deixar acessível para quem não consegue enxergar. Aí, eu falei, beleza, eu vou gravar um áudio da história, eu vou disponibilizar no site, e quem não enxerga vai lá dar o playzinho e ouve. E aí, eu comecei a pesquisar sobre o assunto. E quando eu comecei a pesquisar, eu cheguei até uma ONG, que foi a Ciata, e aí, foi quando o Cássio, um grande amigo meu, que... Ele já era seu amigo ou ficou depois? Ele ficou depois, porque eu conheci ele dessas pesquisas que eu comecei a fazer. E aí, ele não enxerga também, né? Ele é cego, e aí ele falou, Alan, mas espera aí, você está deixando a história acessível, mas você não está deixando o formato das linguagens, da história em quadrinho acessível. A linguagem das histórias, ela não está acessível. Você precisa fazer isso de alguma maneira. E aí, a gente estudando junto, pensando em como fazer isso, eu falei, bom, a internet é uma possibilidade que a gente pode deixar fazer com que a arte sequencial esteja acessível, para que o cego consiga ter essa mesma sensação que a gente tem de passar de um quadro a quadro. E a gente achou na internet, por meio de uma página de HTML, qualquer navegador, todo cego usa um software para leitor de tela, e com esse software, quando ele passa o mouse, quando ele dá o tab, ele consegue entender exatamente o que se passa em cada cena, em cada quadro. Como assim? Por exemplo, tem lá a descrição, a descrição fala assim, o personagem está em tal lugar, fazendo isso, isso e aquilo. Exatamente. É isso daí? Exatamente. Tá. Entendeu? Sabe o que isso me lembra? Me lembra esse mesmo tipo de ferramenta, mas para deficiente auditivo, que é aquele close application. É a mesma coisa. Quando tem algum ruído, ruídos de não sei o quê, aparece escrito lá. É uma descrição para ele. Mas a ideia era justamente ter essa percepção do cara passar de quadro a quadro. Então, por exemplo, com o mouse, ele passava no quadro 1, aparecia a mensagem exatamente descrevendo o que tinha no quadro 1. E o áudio do personagem, o personagem falando. Ele passava o mouse para o quadro 2, ele tinha essa sensação que a gente tem. E a gente conseguiu, de uma maneira muito simples, deixar a linguagem... O mais simples seria você voltar a uns 60 anos no passado e fazer novela de rádio. Mas pegando esse exemplo, como é que é? Por exemplo, aí tem a parte das descrições. Aí tem uma pessoa, uma voz que fala, o personagem está fazendo isso, isso e aquilo. Na hora da fala, é a mesma pessoa que fala. É a mesma pessoa. Então, você não acha legal colocar voz de... Seria perfeito, né? Seria o mundo... Tipo as novelas de rádio. É, exatamente. Seria o mundo ideal. Mas é uma questão, entra na questão de patrocínio, de custo. Financeiramente. Porque tudo isso foi o mesmo que custei, entendeu? Não tive patrocínio, mesmo porque eu não tinha tempo, eu não tenho tempo na época de parar um projeto e buscar patrocínio. Então, eu mesmo fui fazendo. Iniciativa minha mesmo. Tá. Então, veja bem, para essa acessibilidade que você está falando, o Vulcan só pode ser publicado digitalmente, né? Então, é... Mas aí, no caso, se você for publicar impressa, é que você já publicou alguma quantidade. Eu publiquei impressa. Então, aí o impresso é para quem consegue... Sim. Sim, eu lancei na CCXP em 2016. Foi assim... A CCXP, na verdade, foi o evento que me despertou realmente a vontade de lançar meus quadrinhos, né? Eu fui lá e falei... Vi um monte de artista publicando. Falei, puta, tem que fazer o meu também, senão eu vou morrer frustrado. Mas você já tinha o projeto? Eu tinha a ideia. Eu tinha a ideia do projeto, mas eu não tinha a coragem de publicar, de tocar ele para frente. E aí, em 2016, eu lancei... Eu lancei... Imprimi 300 exemplares e lancei na CCXP. E como eu publicava constantemente nas redes sociais, mostrando cada processo, cada desenho, cada página, isso me dava um engajamento muito bacana. É antigo isso, de você acessar as redes sociais. Sim. Eu não estou louco. Eu acho que uma vez você... A gente não se conhecia e você mandou no... Acho que era Orkut na época. Nossa! Era Orkut? Ou era Facebook já? Não sei. Mas nessa coisa de comunicação aí e tal... Não, acho que era Facebook já. Falando alguma coisa do projeto Volca, mas eu lembro que era muito antigo isso. Não é de hoje que você está com esse projeto aí. É assim, a ideia em si... Você fez uma divulgação para mim que eu... Então, a ideia em si, eu tenho ela desde muito tempo, 2012. Mas assim, eu nunca... Não era Orkut, não. Era Facebook. É, acho que mais ou menos isso. Em 2012 que eu comecei a mostrar alguma coisa. Mas assim, eu lembro que uma vez eu fui num workshop com o Alberto Costa. Sim. Foi na PUC. E lá eu estava aprendendo, estava conhecendo e tal. E aí, eu comecei a fazer um fanzine. Fiz um zine bem simplesinho com papel, rabiscando e tal. E eu comecei a trabalhar, a divulgar, a mostrar, entendeu? Mas assim, eu não tinha coragem para encabeçar um projeto com profissionais de ponta, por exemplo. Foi o pessoal que eu convidei para participar do projeto, entendeu? Então assim, ele só realmente tomou um corpo profissional quando eu realmente... Foi em meados de 2015, 2016. Em 2016, eu falei, não, vou lançar essa bagaça. Lancei e vendi 300 exemplares na CXP. Mas a criação do projeto, que é antiga e é sua, a criação do projeto e o roteiro são seus, né? Sim. Mas tem mais pessoas envolvidas. Quem são e o que fazem? Hoje é... Vamos fazer o seguinte, aqui tem uma listagem, eu pergunto e você me fala. Tá bom. Essa listagem é antiga, tá? É antiga, já tem mais. Mas as pessoas mudaram ou eu posso falar o nome dessas? Pode falar, eu faço questão. Então vamos lá, o primeiro é Alan Albuquerque. Sou idiota. Criação e roteiro, né? Facebook com dois L's. Alan A-L-B. Alan A-L-B. Beleza? Facebook dessa pessoa. Fala um pouco do Alan, rapidamente. Cara, o Alan é um publicitário já há mais de 15 anos que, de repente, resolveu tomar coragem e fazer quadrinhos. E é o que paga as suas contas. Não é o quadrinho que paga. Não, não é. É, eu trabalho muito quadrinho com projeto, né? Então, assim, projeto começo, meio e fim. Então, beleza, eu vou fazer a primeira edição da Aura. Vou lançar uma HQ da Aura. Me planejo, faço toda a divulgação, imprimo, vendo, acabou, parto para outro projeto. Eu trabalho com projetos. Beleza. Eduardo Viana, nos desenhos. O Facebook dele é Eduardo V... É Viena, desculpa. Eduardo Viena. Isso. Com dois N's. O Facebook dele é Eduardo Viena com dois N's. Tudo junto. O Eduardo, ele foi ele que fez os desenhos, o lápis, né? É um desenhista extraordinário. Depois ele acabou tomando outros projetos, tal. Ele não está mais na continuidade do projeto comigo. Mas é um desenhista sensacional. Já desenhou para o mercado americano. O cara é espetacular. O Marvin Olli já veio aqui. Fez a arte final. Marvin Olli é meu mestre. É, o Omar é gente boa. Então ele fez a arte final e a colorização do História do Brasil em quadrinhos que eu roteirizei. Coelhonero.blogspot.com.br Fala do Omar. Cara, o Omar é um dos artistas mais incríveis que eu já conheci. É um ser humano espetacular, assim. O projeto, ele só está dando continuidade por causa dele, entendeu? Porque ele que... Foi o Omar que desenhou aqui a aura. Exatamente. O Omar desenhou e coloriu. A aura e coloriu. Então é assim, a gente tem uma sinergia muito grande. A gente é muito autêntico, né? Então a gente... Quando a gente vai fazer uma HQ, a gente não tem essa pretensão de, nossa, fazer uma coisa incrível. Muito autêntico, muito... O cara é incrível. Beleza. Aí tem o Adriano Augusto, que é colorista. É engraçado, o Omar fez só a arte final e ele falou que ele gosta de fazer arte final. Sim. Ele gosta de verdade. A primeira edição da Volkan só fez a arte final e o Adriano ele fez as cores. É, então. Mas ele também... O Omar é um ótimo colorista também, né? Sim, ele é fantástico. Então, aí o Omar fez a arte final e o Adriano Augusto, né? Fez as cores. Fez as cores, que é adriano.augusto.71 no Facebook. O Adriano é... O cara já bem consagrado. Ele desenhou também... Faz cores pro mercado americano também. O cara é muito talentoso. André B2, ilustrador. É... Facebook dele, André B2 por extenso. Sim. O André é um grande... Na verdade, ele é ilustrador. Ele não é do mercado... Não é das histórias em quadrinhos. E quando eu comecei a fazer o projeto, eu quis fazer uns teasers, divulgar em breve e tal. E eu falei, bom, pra chamar a atenção da galera, eu queria fazer umas ilustrações pras pessoas meio ficarem em dúvida. Se era quadrinho, se era um game, se era outra coisa. E eles fez umas artes... Isso foi ele? Exatamente. Isso foi ele. Essa aqui... Não sei se vai dar pra ver aí um pouco, mas tudo bem. E aí ele fez umas artes bem realistas, assim, e eu falei, puta, cara, sensacional. E a gente fez umas três, quatro artes desse nível, assim. É, então, quando eu vi essa listagem, eu não tinha entendido direito, porque tinha o desenhista, arte finalista e ilustradora. Eu falei, como é que isso se encaixa no projeto, né? Então agora você explicou aqui. Esse aqui eu já ouvi falar, mas eu não conheço. www.nestabloramos.com.br O que ele fez aqui no projeto? Nestablo é um outro grande amigo meu. Quando eu fiz esse preview, eu queria fazer... Desenvolver os personagens, mostrar um pouquinho as características das personagens. E como eu era muito fã dele, ele sempre quis... Ele fez isso. Exatamente. Eu quis que ele, de alguma maneira, participasse do projeto. E como ele não tinha tempo pra desenhar também na época, eu pedi pra ele fazer essas artes pra mim. Tá. É uma galera que... Essa galera recebeu pra fazer? Receberam, todos. Todo mundo recebeu, hein? Todo mundo recebeu. Mas, cara, ou você pagou pouco, ou essa galera aqui deu a alma aqui pra você de... Porque, cara, realmente tá fantástico esse projeto. Obrigado. É que, assim, antes de ser quadrinista, eu sou marqueteiro, sou publicitário, né? Sim. Então, assim, eu faço um planejamento de negócio, eu vejo quanto que eu vou investir, eu vejo quanto que eu posso investir, com quem eu posso contar, quanto que eu vou vender, eu realmente faço um planejamento bem chatinho, sou bem chatinho nesse sentido. Aí conseguiu fazer o negócio. E a gente conseguiu viabilizar. E o pessoal, eu acredito que o pessoal acredita nesse projeto, porque, realmente, ele é grande, ele atinge todo um público grande com esses profissionais. Vamos falar dos outros profissionais que estão agora e não estão ali. O único, praticamente, é o Neto Dias, que ele tá fazendo algumas capas pra mim. Neto Dias já desenhou pra DC Comics, o cara super conceituado. E o Marco Pelandra, que é um colorista, que é uma grande revelação, assim, ele começou a, meio que desenvolver um trabalho agora e eu convidei ele pra participar, pra fazer as próximas edições e o cara, muito talentoso, vai, tenho certeza que ele vai estourar. Beleza. Olha, a gente já até deu uma pincelada aqui agora, mas a pergunta que eu coloquei ali foi o seguinte, como financeiramente esse projeto se torna possível? Porque você falou que você que faz o planejamento, coloca grana ali e tal, mas ele é muito grande e aonde você quer chegar parece que vai precisar de mais dinheiro ainda, né? Você não acha que crowdfunding pode ser uma solução, financiamento coletivo? Poderia ser, mas a questão é que você precisa de tempo pra divulgar. Infelizmente, tempo é uma coisa que eu não tenho, que eu adoraria ter. como eu falei pra você, eu trabalho em agência, eu sou publicitário já há muito tempo e é uma coisa que eu gosto de fazer também, né? Então, e toma muito tempo, meu, eu às vezes quero fazer uma campanha, já tentei fazer campanha no catarse, já cheguei a arrecadar uma grana lá, mas eu não tenho tempo pra ficar divulgando. Arrecadou e fez o quê? Entregou o quê? Não, tem uma modalidade que você, que você, você entra no catarse e independente se você bater o metal ou não, você consegue. Sim, é flexível, isso. E aí, quem comprou o HQ, eu... Ah, você já fez então, beleza. Eu já fiz então, Então, o Vulcan é um super-herói, você acha que tem espaço pra super-heróis brasileiros? Então, quando eu criei essas histórias, eu não fiquei pensando muito se tinha espaço ou não, eu pensei, bom, eu vou fazer alguma coisa que me dê prazer, alguma coisa que eu gosto, que eu tenho vontade de fazer. depois dessa parte mais mercadológica, se é funcional ou não, é o que eu ia sentir da galera, né? Existe, sim, dentro do mercado de quadrinhos, eu vejo que muita gente realmente não liga muito, eu já mandei sugestão de pauta pra muita gente, o pessoal meio que torce o nariz, mas também teve algumas pessoas que deram, apoiaram, principalmente pessoas como você, tal, que abriram as portas, consegui divulgar esse trabalho. Então eu nunca fico pensando muito se tem espaço ou não, eu vou pra cima, cara. Tá bom, eu tô falando pra você pensar agora, tem? Você acha que as pessoas têm aceitação? Acho que tem, mas não é um público muito grande, não, mas tem. Você lembra de algum super-herói brasileiro, assim? Cara, tem um mais conhecido, tem o Doutrinador. O Doutrinador, eu acho sensacional, sou muito fã do Luciano Cunha. O Kiko Pissolato veio aqui na semana passada, foi muito legal. Agora tem os mais antigos, tem um também que é o Quebra-Queixo, que é um personagem feito pelo Marcelo Campos, que é um autodesenista que eu admiro muito, arte finalista também. O Eloy Pacheco tinha aquele escorpião de prata, eu acho? Esse aí eu já não sei. É mais antigo ali, mais antigo. Tem alguns, o Will faz o Cideral Man, né? Sim. O dele é mais uma brincadeira, mas é um super-herói brasileiro também. É, tem alguma coisa aí, eu acho que a gente fazendo cada vez mais, vai tendo uma abertura. Quem sabe dá pra fazer uma Liga da Justiça Brasileira, Já pensou? Meu querido, o que é o Top Comics? Que é o que tá aqui escrito? Sim. É quando eu comecei a publicar Volca e a partir daí ia surgir algumas spin-offs, eu falei, bom, eu vou criar um selo pra publicar as HQs, as minhas histórias. Então é um selo, na verdade eu encaro mais como um, não digo um selo editorial, porque eu não tenho esse objetivo de ser editora, né? Embora eu mesmo acabe fazendo tudo. mas eu, é um selo, é um selo, eu gosto de falar que é mais um estúdio do que propriamente um selo editorial, entendeu? Então, então, desculpa, desculpa de novo. As suas HQs são feitas de forma independente, então você achou uma forma de colocar lá, de não ficar só a lã que faz, o a lã que faz, o top, beleza. Você falou sobre a CCXP, você costuma participar de outros eventos de quadrinhos? Já participei de alguns, como um dos eventos que eu participei, foi o seu, foi o Livros em Pauta. Já participei de alguns eventos, mas não é muito frequente, não o quanto eu gostaria, mas na medida do possível, quando aparecem algumas oportunidades, eu tento marcar presente. Tá, e vamos lá, deixa eu pegar um pouquinho mais específico. Lá no evento, aí você fala que é um projeto de quadrinhos com acessibilidade e tal, como é que é a aceitação? O pessoal tem muita curiosidade, como que é? É muito legal. Uma das coisas que mais me emocionaram quando eu fiz esse projeto, eu tive a oportunidade de fazer alguns eventos no Centro Cultural, São Paulo, ali na Vergueiro. Exatamente, para falar de acessibilidade de quadrinhos. E uma, obviamente, foi muitas pessoas que não enxergaram, e uma delas chegou em mim e falou, estou muito emocionada de ver o seu quadrinho, porque a última vez quando eu li um quadrinho eu tinha seis anos de idade. Nossa! Ela perdeu a visão depois. Exatamente, ela devia ter uns 24 anos. Nossa! E agora ter essa possibilidade de ter essa sensação, porque no dia a gente deixou os computadores lá para a pessoa ir lá e mexer na hora para entender, né? Depois de ter essa sensação de novo, de ter essa sensação da linguagem sequencial, estou muito feliz. Ela falou, então assim, para mim foi muito marcante. Você sabe que para mim esse negócio vai ser, eu estou muito curioso, na verdade, porque eu estou convidando pessoas para vir aqui, quadrinhistas para vir aqui ao meu programa e tal. Aí eu recebi uma indicação de, ah, a Jú Loiola é ótima. A Jú Loiola, ela faz uns quadrinhos legais, tal, como entrei em contato com ela pelo WhatsApp e tal, ok, beleza? Ela falou, Edson, só tem uma coisa, você sabe que eu sou deficiente auditiva? Eu falei, não sabia não, deixa eu entender. Aí veio um segundo, veio um segundo na minha cabeça, mas geralmente quem tem deficiência auditiva também não fala. Eu falei, pô, aí eu comecei a rir porque eu falei assim, só eu para convidar alguém mudo para poder fazer um programa de rádio. Eu vou te falar, eu convidei ela também para ir nesse evento do Centro Cultural e ela deu um show. É, então, mas aí eu conversando com ela, eu falei assim, mas vamos lá, vamos entrar num acordo aqui porque eu quero falar da sua arte, né? Então a gente vai dar um jeitinho aí. Aí eu falei, você consegue ler lábios? Ela falou assim, sim. Falei, ótimo, você já vai conseguir me entender. Sim. Eu uma vez conheci uma pessoa que não ouvia uma palavra, mas ela falava assim perfeitamente. Eu falei, você consegue pronunciar as palavras ou precisa de um intérprete? Eu falei, os dois. Eu falei, então beleza, traz aí. Eu estou super curioso, daqui a duas semanas ela vem aqui. Aí eu quero ver como é que vai ser. E eu acho bonito isso, porque, veja bem, é aquela coisa da... que o pessoal fala, quando um sentido falta, os outros se aguçam. Imagina, a pessoa, a pessoa, ela não ouve, então ela tem um sentimento maior pelas imagens, sabe? Eu acho que a forma dos desenhos dela, a forma que... Aquele sentimento que ela coloca nos desenhos é uma coisa maior, é uma coisa mais fina, Então eu estou muito curioso. Aí quando calhou de eu conhecer o Vulcan e que também era para a inclusão, eu falei, nossa, que legal, eu estou gostando dos rumos do meu programa. Ah, que bacana, cara. Então ela foi, eu não sabia que ela foi lá. Como é que foi lá? Ela foi lá, ela deu uma palestra, tinha uma pessoa ao lado, porque quando ela, nós falamos que ela ia estar presente no evento para dar uma palestra, nós recebemos muitas pessoas que também não ouviam, né? Então a gente tinha uma pessoa para fazer a tradução em Libras e ela foi falando, assim, as pessoas, mesmo ela tendo um pouco de dificuldade para falar, as pessoas se esforçaram e conseguiam entender a mensagem que ela estava tentando transmitir. E, cara, você acaba tomando uma conta, uma sinergia muito bacana, né? Porque você começa a enxergar a pluralidade, a diversidade das pessoas e todo mundo se respeitando. É uma sinergia muito boa. Ó, você falou que no Vulcan tem muita gente que trabalha, muitos quadrinhistas e tal. Chama ela para desenhar também, porque é muito legal, cara. Já pensou? Tanto quem faz, também, tem essa certa, essa necessidade especial, mas tanto quem faz quanto quem consome. Cara, é muito legal isso. Muito legal mesmo. É um projeto, assim, estou gostando mais. Que bom, fico feliz. Aliás, quais são os seus projetos futuros? Então, eu quero dar continuidade à Vulcan, lancei a primeira edição. Agora, a minha meta é lançar uma por ano e a primeira, a previsão é para a gente lançar em novembro. Novembro. Isso. E a partir daí, eu tenho outra. Para participar em dezembro do festival. Exato. Festival não. Para CCXP. CCXP, o festival acabou. Se eu for chamado, eu vou. Mas, é, lançar em novembro e a partir daí, lançar uma por ano. A gente tem outras ideias, tem outras histórias que não é de super-herói. É, muita história na cabeça. Então, eu quero produzir tudo isso. Me fala uma coisa, onde as pessoas podem comprar seus quadrinhos? Eu estou vendendo, atualmente, eu estou vendendo pelas redes sociais. Entra lá no Facebook da página Vulcan. Vulcan é... Vulcan Oficial. Vulcan é V-O-L-K-A-N Oficial. Isso. Ok, galera? Não faz igual a mim, não. Toda vez que eu vou escrever Vulcan, eu coloco H depois do K e eu erro tudo. Tem o site também do Vulcan. Site Vulcan.com.br. Vulcan.com.br. Só manda mensagem. Manda mensagem. E tem o seu também, www.alanalbuquerque. É, está super desatualizado aquele site. Mas, tem lá algumas informações sobre minha carreira também. Beleza, beleza então. E é isso. Você tem Instagram? Tenho. Qual que é o teu? É Albuquerque com três L's. A-L-L-L-Buquerque. Legal, hein? O meu é Rossato.Edson com dois S e dois T's. E você também pode seguir a Rádio Geek nas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube. Rádio Geek BR. Obrigado pela sua participação. E Rádio Geek, apaixonados por quadrinhos. Rádio Geek, Rádio Geek RTs. E aí Em